Lemilson Filho ao vivo em ritmo de brega A rocha Um abraço pra Nau Produções Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim No canto reservado pra gente se amar Que esse amor nunca tenha fim Toca no teu corpo é viajar no céu Beija sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no teu corpo é viajar no céu Beija sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor nunca vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor nunca vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Um abraço pro meu amigo DJ Moreno de Camaragino Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim No canto reservado pra gente se amar Que esse amor nunca tenha fim Toca no teu corpo é viajar no céu Beija sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no teu corpo é viajar no céu Beija sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor nunca vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor nunca vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei Que esse amor nunca vai ser Que esse amor nunca vai ter fim Isso é um sonho lindo que eu sonhei Vem me amar, diz que sim Que esse amor топou their um sonho lindo que eu sonhei Ai 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 Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama, eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim amor, ou existe outro em meu lugar Responda meu vizinho logo, por favor, que eu estou a lhe esperar Quero mandar um abraço pro meu amigo Nau Produções Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama, eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim amor, ou existe outro em meu lugar Responda meu vizinho logo, por favor, que eu estou a lhe esperar Essa vai pra Bando da Carne Lá no mercado de Tiúma, vamos simbora São cinco da manhã no dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O leito de dreia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de bego Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Estou na vaquejada, mas a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha galega, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei São cinco da manhã no dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O leito de dreia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de bego Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Estou na vaquejada, mas a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha galega, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha galega, eu chorei No ritmo de brega, Lenilson Filho ao vivo Lenilson Filho ao vivo Na pegada Bora se for Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comenta que o melhor cavalo da pista é o meu Disseram que eu sou uma estrela no meio do mundo Meu dinheiro é muito, meu carro é novo Não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Que ganha dinheiro, que cai na balada Que vira um mundo de mente virada Não sente medo de se arriscar Vai, sou daquele tipo Que carrega loura e pega morena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou um vaqueiro Que ganha dinheiro, que cai na balada Que vira um mundo de mente virada Não sente medo de se arriscar Vai, sou daquele tipo Que carrega loura e pega morena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Como se morre? É tão me chamando Que vaqueiro rico da rede rascada Sou plego batido, sua conta virada Doido, porró, cachaça e mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer eu não levo nada Deixo meu cavalo e minha namorada Pra chorar, dormir na hora que quiser Essa vai pra puta da carne de porco Lá no mercado de uma Vamos embora Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comenta que o melhor Pra que o estelro meu Comenta que eu sou Uma estrela do meio do povo Meu dinheiro é muito Meu carregador O rodoinado foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Que ganha dinheiro Na balada Que vira um mundo De mente virada Que não sente medo De se arriscar Eu sou daquele tínico Que carrega loura E pega morena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou um vaqueiro Que ganha dinheiro Caio na balada Que vira um mundo De mente virada Não sente medo De se arriscar Vai Sou daquele tínico Que carrega loura E pega morena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Vamos embora Que vampiro rico Que vampiro rico Barreiro e rascada Sou plego Batido Sou ponta Virada Doido Com forró Cachaça E mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer Eu não levo nada Fecho meu cavalo E minha namorada Não dá pra chorar Por mim na hora Que quiser Vai Vai A rocha Simbora Ele não sofreu Alguém É prego e piseiro É nóis Nenhuma carta pra lembrar É nóis Nenhum anjo pra me ajudar Será? Será que já me esqueceu? Aê Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Vale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Oh, meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim Não arrasa Dessa triste solidão Ela e Nilson Filha ao vivo A rocha Arreia a cerveja bem gerada Vamos simbora Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Me deixou sempre a sonhar Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Um abraço Um abraço pro meu amigo Produtor musical Sales dos teclados Vamos simbora Estúdio 139 Estúdio 139 Casa Amarela Morango do Modesto Morango do Modesto Valeu Valeu Lê Nilson Filha ao vivo Acaba tão distante Quando ela apareceu Seus olhos que fascinam Logo estremeceu Meus amigos Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfai É somente ela que me satisfai É somente ela que me satisfai Você só colheu o que você plantou Por isso que nos fala que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do Nordeste Sabe eu não desisto sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor É amor É amor É amor Amor Sabe eu não desisto sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor Ai, 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 é amor É amor Eu ontem tive tanta sorte A mavalda da morte Ando perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase leva fim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase leva fim Andava a todas Velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino Por ser menino Deus me perturou Compreendi Que estava errado Que não se deve Morrer por amor Eu ontem tive tanta sorte A mavalda da morte Ando perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase leva fim Andava a toda Velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Esta saudade Era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim Esta saudade Era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim Eu sou o filho ao vivo Cuidado Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito, eu me sinto idiota Esqueça, amor, não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí Enquanto a saudade aperta o peito, pega rei no pé e volta Muda de vida, não vai me perder Seja comigo que eu sou com você Você está perdida, não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida, não vai me perder Seja comigo que eu sou com você Você está perdida, não sabe o que quer Muda de vida Continue dançando, não pare não Vamos embora Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito, eu me sinto idiota Esqueça, amor, não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí Enquanto a saudade Enquanto a saudade aperta o peito, pega rei no pé e volta Muda de vida, não vai me perder Seja comigo que eu sou com você Você está perdida, não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Muda de vida Muda de vida Seja comigo que eu sou com você Você está perdida, não sabe o que quer Muda de vida É pra dançar a garradinha, meu moço vira o peito pra você Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho, na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Eu Tivanara Matilda Nara H- 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 Foi eu que errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenha certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Ivana, Matilde Bernard, Agamemnon Amor, que bom rever você, meu amor Amor, que bom sentir você perto de mim Amor, que bom rever você, meu amor Ivana, Maldildana, Agamemnon Valendo meu povo, vamos embora Segura que vem, Marcos Esse amor vampiro tá me deixando louco Ela não tem pena no meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama com tanto desejo, com tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real E sempre estou apenas sonhando Assim, desse jeito O amor acontece Ela só sai de mim Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor, vampiro Me beija na boca Com gosto e veneno Me deixa dormido E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor, vampiro Me beija na boca Com gosto e veneno Me deixa dormido E quando eu acordo Estou sempre querendo Vai Bota mais uma vez gelada É ao vivo Esse amor vampiro Tá me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama com tanto desejo, com tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Se ela é real E sempre estou apenas sonhando Assim, desse jeito O amor acontece Ela só sai de mim Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor, vampiro Me beija na boca Com gosto e veneno Me deixa dormido E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor, vampiro Me beija na boca Com gosto e veneno Me deixa dormido E quando eu acordo Estou sempre querendo Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chega Pra que eu estou só na mesa Com uma cadeira Com uma cadeira vazia E eu aqui na certeza Vendo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chega 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 Também pago a despesa Não saio deste lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Me acabo me desesperando Se meu amor não chega Se meu amor não chega Se meu amor não chega Pra que eu estou só na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chega Se meu amor não chega Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chega Hoje quebro essa mesa Se meu amor não chega Lala Não na na Mulher, deixa-se a moradia Pra viver em Goiânia, viver no cabaré E eu, pra não morrer de tristeza Me sinto na mesma mesa Mesmo sabendo quem é E eu, pra não morrer de tristeza Me sinto na mesma mesa Mesmo sabendo quem é Hoje nós vivemos de bebida Sem controle, sem qualidade O mundo enganado Quem era ele, quem eras tu, licença agora O banheiro de outrora, inimigo do amor Quem era ele, quem eras tu, licença agora O banheiro de outrora, inimigo do amor O banheiro de outrora, inimigo do amor O banheiro de outrora, inimigo do amor Quem era ele, quem eras tu, licença agora O banheiro de outrora, inimigo do amor Quem era ele, quem eras tu, licença agora O banheiro de outrora, inimigo do amor O banheiro de outrora, inimigo do amor O banheiro de outrora, inimigo do amor Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Não dá pra mim, não dá pra dar, não tem perdão Se eu errei, você errou mais do que eu Falei por mim, falei por ti, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu A minha mente é super quente, você não entendeu Sou cante, rasta, mestrado, que faz em tudo, meu bem Mas a cabeça é mal do lado, não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Balança, balança Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Não dá pra mim, não dá pra dar, não tem perdão Se eu errei, você errou mais do que eu Falei por mim, falei por ti, falei por nós Ai, 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 amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu A minha mente é super quente, você não entendeu Sou cante, rasta, mestrado, que faz em tudo, meu bem Mas a cabeça é mal do lado, não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, 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 amor, meu bem, você errou mais do que eu Eu olhei pra ela, nem piscou Eu olhei pra outra, piscou, piscou Quando se beijar na boca, quero sentir o calor A pisada é gostosa quando a gente faz amor Eu olhei pra ela, nem piscou Eu olhei pra outra, piscou, piscou Quando se beijar na boca, quero sentir o calor A pisada é gostosa quando a gente faz amor Basei amor na cama, basei amor na rede Basei amor no carro, quero matar essa sede Basei amor na cama, basei amor na rede Fazer amor no carro, quero matar essa sede Eu olhei pra ela, nem piscou Eu olhei pra outra, piscou, piscou Vamos se beijar na boca, quero sentir o calor A pisada é gostosa quando a gente faz amor Eu olhei pra ela, nem piscou Eu olhei pra outra, piscou, piscou Vamos se beijar na boca, quero sentir o calor A pisada é gostosa quando a gente faz amor Vai! Um abraço para todos os comerciantes do mercado 21, vamos embora Eu olhei pra ela, nem piscou Eu olhei pra outra, piscou, piscou Vamos se beijar na boca, quero sentir o calor A pisada é gostosa quando a gente faz amor Eu olhei pra ela, nem piscou Eu olhei pra outra, piscou, piscou Vamos se beijar na boca, quero sentir o calor A pisada é gostosa quando a gente faz amor Basei amor na cama, basei amor na rede Basei amor no carro, quero matar essa sede Basei amor na cama, basei amor na rede Basei amor no carro, quero matar essa sede Eu olhei pra ela, nem piscou Eu olhei pra outra, piscou, piscou Quando se beijar na boca eu quero sentir o calor A pisada é gostosa quando a gente faz amor Eu olhei pra ela, nem piscou Eu olhei pra outra, piscou, piscou Quando se beijar na boca eu quero sentir o calor A pisada é gostosa quando a gente faz amor Vem, eu sou filho ao vivo Valeu gente, até a próxima, se Deus quiser Vamos embora, valeu! Estou aqui, pensando em ti Você deixou o vazio em mim É assim que eu ando, pensando em você E nessa angustia Eu não sei viver Viva a sofrer Viva a chorar O seu amor Vai me lascar Não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim Diga que me ama Não posso aceitar Que seja o fim Viva a sofrer Viva a chorar O seu amor Vai me lascar Estou aqui Pensando em ti Você deixou O vazio em mim É assim que eu ando Pensando em você E nessa angustia Eu não sei viver Viva sofrer Viva chorar O seu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Não vai ser assim Diga que me ama Não posso aceitar Que seja o fim Viva sofrer Vila Viva Vai chorar O seu amor Vai me matar Valeu gente, tchau E o perna bom pra todo o Brasil Valeu, até a próxima, se Deus quiser Obrigado